Ela também está carregando o carro Deu um probleminha Ela vai sair do palete 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 Imagina se fosse mais alto Ela vai sair do palete 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 Não tem Tem um terminado de carregar aqui Esperar o horário da marginal E ó Dá um rasante Tu é doido Tem que Tem que mexer nesse teclado aqui Do rastreamento Eu não sei Eu não sei mexer nesse aqui Que tranqueirado Tem que aceitar um código lá Pra eles me rastrear Que a carga é rastreada É bicho feio Antes o painelzinho que tava apagado Eu até tinha achado que tinha estragado Mas não O rastreamento Vamos ser rastreado Bora, bora, bora Bora, bora Arrochar o carro Só pode ser centinho Marginal Tietê é o palco Em busca do barulho Ai, tô roubando Meu Deus Nossa, o maior Eu dormi Tu é louco Mas eu dormi hoje Acordei meio dia Cheguei ali Fui lá Suzano Coletei a galetinha lá Papo Acordei onde ir pra Guarulhos Encostei ali Dormi até as sete Pouco ali Olha que eles carregaram da minha Nem vi como é que ficou lá dentro Nem nada Tu é doido Agora tem manhã sua Marginal Coisa rarada Não podia estar passando aqui agora Porque a... Ai Agora eu ir embora Estou no horário da restrição Mas não tô nem aí Perdeu o carrinho De hoje Vamos dar Agora é bom que não tem ninguém Só o carro ir bem de moinha Se sentir por hora E sempre na faixa da direita Que tá tudo certo Só pelo meia oito Comer um bifão Parmegiana Vou abastecer lá no Quatro irmãos Acho Não mais ele vai ter lá no Quatro irmãos Acho Vamos dar É, acho que vai dar ruim Os homens me pegaram Aqui no rodanelo Pra pegar o rodanelo E aí Primeira vez que me pego Que azar Eu nunca tinha tocado o disco Tocava nesse caminhão Nem tem disco na verdade Tem que comprar uma caixa de disco Vamos ver o que vai dar Tomara que ele não implique Ai meu Deus do céu Tomara que não dê nada Pelo amor de Deus Não vai Estou lascado A pilinha de nota Não é só uma nota Tu é doido Olha lá Tá com a cara fiorena Isso Me libera e pega o fiorena Pelo amor de Deus Tá vindo aí Tá vindo ali Bora então Ai graças a Deus Não deu nada Só a multinha do Itacob Vamos ver o quanto é Que é Que essa daqui Eu sei que eu Que vou ter que pagar Vamos dar uma olhadinha Acho que não tem valor Não mostra o valor Tem que comprar uma caixa de disco Não é Tá mas a guarda foi super gente Pô Duas Eu acho que toda guarda fosse assim Não diz o valor Acho que não Isso é uns 120 reais por aí Nem sei Vamos ver Veremos Veremos Quando vem Veremos 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 Veremos